Queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 38, nós estamos estudando esses 10 capítulos de 30 até 39, nós estamos estudando esses capítulos de Isaías, não necessariamente capítulo por capítulo, mas por temas que são trabalhados ali nesse texto, e agora eu queria olhar para o capítulo 38 do livro de Isaías, eu vou ler primeiramente só o versículo 1 para a gente orar, depois vou dar esse contexto para você, e a gente vai estudando os versículos, vamos lendo o texto, à medida que a gente vai caminhando aqui, nesse estudo da palavra de Deus, diz assim a Bíblia, por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu, o profeta Isaías, filho de Amoz, foi visitá-lo e disse, o Senhor Deus diz assim, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Pai querido, ajuda-nos a entender a tua palavra, e à medida que a gente vai estudando esse texto, ministra também sobre o nosso coração. Ó Pai, como precisamos que o Senhor ministre sobre nós, fala conosco Pai, oramos no nome de Jesus, amém e amém. Bom, nessa secção de Isaías, você lembra, está havendo um período de guerra, Senaquerib está invadindo ali, ainda que o capítulo 37 fale da libertação, de como Deus vai mandar o anjo do Senhor, e eu falei para você lá dos ratinhos, lembra disso? Então, a gente está lá estudando isso, mas parece que o 38 aconteceu antes do 37, não é? E está esse contexto ali, então você imagina, no meio de toda essa pressão, das circunstâncias externas, o rei que está lá buscando a Deus, tentando achar uma maneira de sair dessa guerra, de poder manter a cidade de Jerusalém e o povo, fica doente. E ele vai receber uma visita pastoral, você queria, Hans, receber uma visita pastoral dessa? Chega lá o pastor, quando chega um pastor para visitar o doente, a gente espera, né? Que venha uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, e chega Isaías e diz assim, ó, tem aqui uma palavra de Deus para você, rei. Prepara a tua casa, organiza a tua vida, porque você não vai ficar bom não, vai morrer. Que visita, hein? Eu não queria essa missão não, já pensou chegar na sua casa com essa mensagem? Está ruim, hein? Você vai dizer, pastor, podia ficar em casa, né? Porque o senhor veio aqui, né? Já está difícil, né? Mas essa era a missão de Deus para Isaías, Deus tinha dado essa palavra para Isaías. E nesse contexto, né? A gente vai ver o que vai acontecer no coração de Ezequias e como Deus vai reverter essa situação. É interessante como, enquanto as crises estão fora de nós, a gente tem pressões, angústias, lutas, choro, mas quando as crises estão dentro de nós, a gente desmorona. E quando elas vêm somando-se ainda aquilo que está fora de nós, misericórdia. É interessante que nem sempre conseguimos entender estas coisas. Por que que coisas assim acontecem com os servos de Deus? E se a gente ler o versículo 2, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer, Ezequias vai dizer assim, Senhor, tenho sido fiel a Ti, tenho tentado fazer a Tua obra de todo o meu coração, não é? Eu tenho Te adorado devotamente, com todo o meu coração. Como se dissesse, Senhor, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Eu me lembro do testemunho do pastor John Wimber, que afirmou que antes de Deus derramar uma unção de cura sobre a sua igreja, muitos dos seus líderes ficaram doentes. E ainda que eles estivessem buscando um avivamento na igreja, parecia que as lutas se intensificavam. E aí a gente fica perguntando, por que, Senhor? Por que? Esse contexto nos fala dessa história, da história de um milagre, mas diferentemente dos textos paralelos que contam essa história, Isaías 38 nos revela o coração do rei em meio à luta. E nele nós podemos aprender os meios pelos quais Deus trata as nossas dores. E eu queria começar a estudar esse texto, vou começar de manhã, vou terminar a noite, como sempre faço. E pensando nesses meios que Deus usa para tratar as nossas dores. O primeiro meio que Deus vai usar na vida de Ezequias foi a oração. É interessante que a Bíblia vai dizer, não é? Nesse versículo 2, que Ezequias, ele nem se despede do profeta. Eu acho que eu também não ia me despedir dele não, não é? Depois de uma mensagem dessa, não é? Ele não se despede do profeta, ele vira o rosto para a parede. Essa expressão. É interessante isso, não é? Como se dissesse, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero saber de nada. E ele começa a orar. E essa foi a primeira maneira de Deus começar a tratar o coração de Ezequias. E ele vai orar. E a oração que Ezequias faz, ou pelo menos algumas dicas sobre o que ele falou com Deus, o único texto que apresenta isso está em Isaías 38. Lá em 2 Reis, lá em 2 Crônicas, que são textos paralelos, não conta isso. Mas aqui, ele fala alguma coisa. Como é que ele estava se sentindo? E o primeiro sentimento que fica claro aqui nesse texto, é aquele sentimento horrível, da finitude humana. Quando a gente entende que a vida não está no nosso controle. E a gente é finito. E olha só o que ele vai dizer em Isaías 38, verso 12. A minha habitação já foi arrancada e arrebatada de mim. Qual tenda de pastor que é arrancado do chão? Enrolei como tecelão a minha vida. E ele, Deus, me corta do tear. Está passando a tesoura. E do dia para a noite, tu darás cabo de mim. Senhor, está acabando. Minha vida aqui está acabando. Olha aí. Eu não tenho controle nenhum. Aí, no verso 10, ele vai nos colocar algumas coisas que estavam no seu coração. Ele era um rei jovem. Ele tinha entre 38 e 39 anos de idade. E ele está dizendo para Deus. Senhor, o Senhor está roubando o resto da minha vida. Verso 10 diz assim. E eu disse. Na tranquilidade de meus dias, hei de entrar nas portas do Seol. Estou privado do resto dos meus anos. Senhor, eu sou jovem ainda. Olha só, Senhor. Que coisa. Outra coisa que a história nos diz, é que por essa época, ele ainda não tinha filhos. Ele não tinha um herdeiro, um sucessor, para passar o seu reinado. E lá no verso 19, ele diz assim. O vivente, o vivente é que te louva. Como hoje eu faço. O pai aos filhos faz notória a tua verdade. Mas nem isso eu vou poder fazer. Transmitir para o meu filho a tua verdade. E aí ele vai falar ainda de como está o seu coração. No verso 14, ele diz assim. Gritei, gemi, chorei, estou sofrendo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. E os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo. Salva-me. Uau. E aí o pior. Estava doendo dentro da alma dele. Verso 15. Mas de que adianta? Foi o próprio Deus que me deu a notícia. Foi ele quem fez isso comigo. Se a minha vida está nas tuas mãos, a morte também. E aí uma série de coisas da teologia daquele tempo estavam no coração desse rei. Porque vida longa era vista na teologia daquele tempo como uma benção. e vida curta era como se fosse uma maldição. Então, lá no coração dele talvez tivesse esse sentimento. Senhor, por que eu não sou amado ou abençoado pelo Senhor? Mas aí Deus coloca diante da gente quando esses conflitos da alma estão dentro da gente e não importa quais sejam. Esses foram os de Ezequias. Uma ferramenta, um meio de nos abençoar é quando a gente pode falar com Deus. Abrir a nossa alma com Deus. Essa provavelmente tenha sido a oração de Ezequias. Ele estava falando dos seus sentimentos para Deus. E dizem os versículos 2 e 3 Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te Senhor de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente e então a palavra do Senhor veio a Ezequias. Através da oração nós podemos colocar diante do nosso Deus os nossos medos as nossas angústias os sentimentos do nosso coração. Através da nossa oração nós expressamos a Deus os limites da nossa alma. E nós fazemos isso a quem não tem limites que é o Todo-Poderoso. Na oração o coração e as circunstâncias que nos cercam são tratados pelas misericórdias do Pai. E quando eu olho para a Bíblia a gente vai descobrir que Deus não tratou apenas o coração de Ezequias através da oração mas Deus tratou também o coração do seu filho Jesus quando ele estava no jardim do Getsemane e ele começou a orar Pai passa de mim esse cálice mas não seja feita a minha vontade mas a tua e aí a palavra do Senhor vai dizer que os anjos do Senhor naquela hora o serviam. Eu não sei o que eles estavam fazendo a Bíblia não fala mas houve alguma coisa da presença do Pai do cuidado do Pai que dizia para ele olha esse é o propósito eterno a gente tem algo a realizar juntos aqui há momentos quando nós nos vemos face a face com uma parede lisa só a parede e nesses momentos só Deus pode abrir uma porta nesta parede quando eu olho para a Bíblia eu vou descobrir o salmista dizendo eu olho para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro só pode vir do Senhor que fez os céus e a terra outro salmista vai dizer ele é meu refúgio e fortaleza na hora da angústia a oração é ferramenta de Deus não apenas de intervenção mas de tratamento da nossa alma é interessante que já contei isso para vocês com 16 anos de idade meus pais se separaram e até os 19 anos eu vivi uma grande crise emocional espiritual uma crise interior não é vários assuntos envolviam essa crise eu não conseguia entender a enfermidade da minha mãe que tinha levado a separação dos meus pais eu não suportava o peso da responsabilidade com 16 anos ter que cuidar quase como uma função paterna porque a mamãe estava muito enferma papai não estava em casa de um garoto de 13 anos de idade que tinha feito uma transferência afetiva para mim não dormia enquanto não chegava do trabalho em casa à noite da escola ele não dormia dormia comigo na cama e eu tinha que depois que ele dormisse levar no colo para a cama dele e me contava o dia dele e eu tinha um medo terrível de errar assim se eu errar na educação dele como é que vai ser esse menino vai se perder louvado seja Deus ele é pastor lá em São Paulo está fazendo uma obra linda então Deus é bom mas eu me lembro de uma noite que eu acordei chorando eu não sei se você já teve essa sensação de acordar chorando acordar no meio do soluço é esquisito demais é um negócio muito estranho a gente às vezes dorme chorando mas acordar chorando eu me lembro que eu sentei na beira da cama na beira não minha cama ficava no cantinho assim a parede do lado e o encosto vamos dizer assim da cama era outra parede e eu me sentei encostado ali na parede e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração ele me perguntava o que é que você tem contra mim e naquela hora eu fiz uma oração como ezequias senhor estou com uma raiva danada do senhor como é que o senhor permitiu essa desgraceira toda não tem jeito não tem conserto a vida está tão ruim está tão complicada eu só pude orar mais nada dormi fui trabalhar no dia seguinte voltei do serviço e quando estava dentro do ônibus 45 minutos do centro naquela época era pouco tempo 45 minutos hoje é quase duas horas do centro de São Paulo para minha casa e naquela viagem de ônibus ônibus cheio eu estava ali meio sonolento ali o Espírito Santo me fez lembrar de um versículo todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e cooperam para o seu propósito e quando eu me lembrei desse texto eu falei não acredito nesse texto não tem nada de bom está tudo ruim grana estava ruim vida estava ruim família estava ruim estava tudo ruim eu estava ruim e aí o Espírito Santo de Deus começou a me lembrar uma série de coisas da minha vida desde a minha infância e uma delas que ficou muito forte no meu coração foi lembrar que um dia eu estava brincando de pique-esconde e me escondi no meio do rodado do caminhão truque e ele tinha um baú e eu ficava só com os pezinhos assim de fora tinha uns 4 5 anos de idade e aí o homem ligou o caminhão e você sabe que caminhão diesel não morre ele ligou o caminhão para sair e morreu o caminhão e aí uma senhora que estava do outro lado da rua viu o pezinho começou a gritar para 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 e me tirou de lá e falou assim fui eu que estava lá que fiz o caminhão morrer fui eu que fiz aquela mulher te ver e aí foi me mostrando uma série de cenas da minha alma da minha vida para a minha alma e naquele contexto Deus começou um projeto de cura na minha vida a oração é ferramenta de poder Deus intervém na terra através da oração mas a oração é ferramenta de cura onde a gente abre a nossa alma para Deus e Deus pode tratar a nossa alma e a Bíblia diz que enquanto Ezequias está orando virado para a parede fazendo uma oração desse jeito Isaías já estava lá embaixo de segunda reis ele já estava lá fora do templo e estava lá no pátio já e o Espírito de Deus disse Isaías volta lá eu tenho uma nova mensagem para esse servo do Senhor e aí ele vai dizer algumas coisas tremendas ele vai dizer assim Deus ouviu a sua oração Deus viu as suas lágrimas toda vez que você ora algo tremendo de Deus está acontecendo não apenas de intervenção de milagre porque Deus faz coisas tremendas mas de intervenção de cura dentro da nossa alma papai pega a gente no colo papai começa a transmitir graça às vezes ele vai dizer olha você vai continuar caminhando nessa jornada mas eu vou carregar você no colo eu estou ouvindo eu estou vendo eu tenho um projeto o projeto não está em desordem nem está descontrolado eu tenho algo a fazer na tua vida e através da tua vida toda vez que você ora algo de Deus está acontecendo na tua vida intervenção aqui na terra e intervenção dentro da nossa alma por isso uma das grandes ferramentas de Deus para minha vida e para sua vida é orar quantas vezes a gente chega na presença do Senhor como quem está diante de uma parede lisa que não tem porta nenhuma e não tem saída nenhuma mas o Senhor abre uma janela da sua graça nessa parede lisa porque ele está lá conosco eu sinto no meu coração que hoje Deus quer tratar o seu coração a sua alma as feridas da sua alma por isso a gente vai nesse culto a presença do Senhor daqui a pouco em oração porque ele é poderoso para tratar as nossas feridas para intervir na nossa vida ele é capaz de intervir na crise da guerra e mandar o anjo dele lá resolver esse problema mas só ele abre a porta na parede da nossa alma e trata as nossas feridas a segunda ferramenta de Deus ou meio de Deus tratar a nossa alma no meio das dores das crises é quando o Senhor usa os seus profetas pessoas que estão ao nosso redor e que são usadas por Deus para falar ao nosso coração e é interessante porque as vezes Deus usa profetas de uma maneira estranha como ele usou aqui Isaías a primeira palavra de Isaías foi uma palavra duríssima mas mesmo essa palavra dura prepara a tua casa porque você não vai sarar e vai morrer também é instrumento de cura Deus tinha algo para fazer através das duas vezes que Isaías foi ao quarto do rei Deus queria mostrar para Ezequias a finitude do homem quantos de nós não queremos perceber que somos finitos e que um dia a morte vai bater na nossa casa é interessante isso porque se existe uma realidade da vida que é incontestável é a morte você já foi num funeral quem já foi num funeral aqui levanta a mão tem alguém que nunca foi num funeral não tem todo mundo já foi se tem uma realidade muito clara na nossa mente é a finitude da vida mas é interessante que a gente tem um mecanismo de defesa a gente pensa na morte do outro mas não pensa na nossa não e a gente não pensa que nós somos finitos que o tempo que Deus nos deu uma dádiva que esse tempo tem que ser construído segundo um propósito maior senão ele não tem sentido porque quando a gente perde o senso da finitude a gente perde também o senso do propósito e a gente simplesmente vai levando a vida sem sentido e vai consumindo o tempo e às vezes Deus dá uma trombada na vida da gente para entender que a vida é finita e que a gente tem pouco tempo para cumprir um propósito que Deus tem e Deus estava trabalhando na vida de Ezequias dizendo homem você é finito eu tenho um propósito maior do que você está imaginando para você acorda Deus queria até com essa palavra dura mostrar que Deus queria que ele dependesse totalmente dos desígnios de Deus para a vida dele quantos de nós não imaginamos que temos o controle de tudo na nossa vida você já ouviu essa expressão a vida é minha já ouviu essa expressão a vida é minha tua vida não é tua o sopro de Deus foi colocado em você e um dia esse sopro volta para Deus e as vezes a gente está em uma posição que a gente não entende que a vida não é da gente eu não sei a Bíblia não fala exatamente quais eram as coisas ela dá uma dicasinha só lá no final do que ele estava sendo tratado mas é muito pouco para a gente entender porque são coisas íntimas do coração que Deus está tratando mas Deus queria que ele entendesse que a vida dele não era dele Deus tinha um plano um propósito um tempo determinado para cada um de nós não é possível não se submeter a propósito de Deus se você quiser dizer que vai mudar o propósito de Deus você está perdido não vai mudar você vai dar trombada com a vida quem pode fugir do seu encontro com Deus tem alguém que consegue não consegue a única dica de alguma coisa que estava sendo tratada no coração de Ezequias e eu não quero dizer que essa era a razão dessa doença mas talvez fosse um quadruvante desse processo eu acho que Deus tinha propósitos muito maiores para tratar está em segunda crônicas 32 verso 25 quando diz assim mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu a bondade com que foi tratado por isso a ira do Senhor veio sobre ele sobre Judá e sobre Jerusalém e então Ezequias humilhou-se reconhecendo seu orgulho como também o povo de Jerusalém e por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias eu creio que talvez uma das coisas que tivesse latente no coração desse homem era o seu orgulho e era um orgulho interessante não era um orgulho de coisa ruim era orgulho de coisa boa sou um bom rei Deus tenha me abençoado olha só o que eu já fiz e ele não conseguia entender que tudo quanto tinha acontecido na sua vida veio das mãos de Deus e aí Deus estava tratando também esse aspecto no seu coração eu não sei exatamente tudo que Deus estava tratando esse é aquilo que apareceu que os homens podiam ver de alguma maneira e está registrado e o pior é que a Bíblia vai dizer que esse negócio vai voltar lá na frente outra vez porque se tem um bichinho ruim é o orgulho você mata ele um pouquinho ele ressuscita não é? e aí depois que ele é curado ele volta a ser orgulhoso eu não sei o que Deus estava tratando mas havia propósitos eternos de Deus na vida de Ezequias e Deus estava usando o seu profeta para ministrar na vida desse homem sem ter entendimento e é interessante como Deus trabalha porque muitas vezes os profetas de Deus proclamam a mensagem de Deus para a nossa vida e eles não sabem da vida que você está vivendo mas Deus usa esse profeta para falar o seu coração e aí no meio dessa doença no meio de tudo isso Deus vai construir uma humildade e uma devoção nova olha só o verso 15 depois o verso 20 mas que posso dizer ele falou comigo e ele me fez isso e aí ele vai dizer assim andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma verso 20 o Senhor me salvou cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor o novo sentido de gratidão veio com a cura por isso por mais estranho que pareça aos nossos olhos as palavras duras de Isaías foram palavras de bênção para Ezequias e aí no verso 17 ele vai dizer assim foi para o meu benefício que tanto sofri e em teu amor me guardaste da cova da destruição e lançaste para trás de ti todos os meus pecados palavras duras de Deus também são instrumentos de cura pressões que vem sobre a nossa vida às vezes são instrumentos de cura mas as notícias da cura e do milagre também foram instrumentos de bênção na vida de Ezequias e elas representaram o cuidado de Deus a resposta de Deus aquele sentimento de que eu não estou sozinho nessa terra que o propósito de Deus não é um propósito aleatório mas é particular ele tem sentido está aplicado para mim e os versículos 4, 5 e 6 vão dizer assim então a palavra do Senhor veio a Isaías vai dizer a Ezequias assim diz o Senhor o Deus de seu antepassado Davi ouvia a sua oração e via suas lágrimas e acrescentarei 15 anos a sua vida e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria e eu defenderei esta cidade eu acho interessante porque ele não falou assim vou curá-lo só mas acho que tinha alguma coisa tão forte que precisava ser tratado no coração de Ezequias que ele dizia assim vou acrescentar 15 anos a sua vida ô Senhor eu ainda tenho um facão sobre a minha cabeça uma sentença de morte porque queridos todos nós temos uma sentença de morte sobre nós todos e aí o Senhor continua tratando a vida desse homem mas essa palavra foi palavra de bênção ouvia a oração vi as suas lágrimas mandei de volta o meu profeta para te consolar e ele estava dizendo o Deus vivo todo poderoso age hoje na terra Deus vai usar Deus vai usar a sua oração Deus vai usar os profetas profetas que ministram o amor de Deus até com palavras duras e provavelmente ele já esteja usando na sua vida a sua oração e os profetas e tanto as palavras duras como as palavras de consolação ambas ambas delas são a voz do Senhor tratando o nosso coração e o grande desafio aqui é abra o seu coração para Deus poder tratá-lo e escute a voz de Deus enquanto ele te trata nessa manhã eu queria orar com você eu não sei o que está acontecendo na tua vida eu sei o que acontece na minha vida mas eu não sei o que acontece na tua vida talvez você esteja olhando para a parede só para a parede mas eu conheço Deus que pode abrir uma janela nessa parede lisa talvez você tenha que abrir o seu coração e falar das dores da sua alma para que ele possa tratá-las e ministrar na tua vida talvez existam coisas que ele precisa transformar em você eu não sei o que era mas Deus tinha que transformar uma coisa alguma coisa também em Ezequias e Ezequias sabia o que era porque ele disse na sua oração o Senhor lançou para trás o meu pecado alguma coisa que ninguém sabia Deus tinha que tratar naquele coração e olha as vezes a gente imagina que são coisas que a gente chama de pecados cabeludos mas as vezes são pequenas coisas que vão tirar a gente do foco da missão e aí Deus tem que tratar a nossa vida de uma maneira que a gente entenda que o tempo está passando e que a gente tem um tempo nessa vida para cumprir o propósito que ele tem então nessa manhã eu queria orar com você como a gente sempre faz todos os dias todos os cultos porque eu creio que quando Deus fala com a gente a gente tem que responder e no culto há um pêndulo a gente busca Deus Deus fala conosco a gente busca Deus os milagres dele vem sobre a nossa vida a gente busca Deus para cumprir os seus propósitos e ele abençoa e nos unge para fazermos a sua obra há uma relação aqui e então a gente ouve a palavra de Deus a gente tem que responder se hoje o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração e você precisa abrir a sua alma diante do Senhor e orar como Ezequias orou vamos rasgar aqui a nossa alma se hoje a palavra de Deus está falando o seu coração e ele está usando a voz de um pastor para ministrar na tua vida quem sabe palavras duras quem sabe palavras de consolação ambas são manifestação da graça então vai saindo do teu lugar vem para cá para a gente orar junto e a gente vai estar na presença do Senhor e a gente vai conversar com Ele o que está na nossa alma e deixar o Espírito de Deus trabalhar a nossa vida quem sabe você veio para cá só olhando para a parede lisa mais nada você está dizendo Deus tem janela nessa parede tem janela nessa parede eu não estou vendo nenhuma mas o Senhor é aquele que pode ir lá buscar o profeta de novo trazer outra vez para ministrar na nossa vida então se Deus está falando com você vem para cá pode vir nome de Jesus esse é tempo de a gente buscar a face do Senhor Deus tem algo para fazer na minha vida na sua vida e a gente abriu o coração abriu o coração quando eu estava no começo do ministério eu tinha muito medo da obra de ser incapaz de não conseguir fazer a obra de Deus e um dia o Espírito Santo ministrou e falou assim para mim olha a única coisa que eu quero que você faça é que você diga para eles onde está a fonte da graça porque se eles se conectarem na fonte da graça que sou eu o resto sou eu que faço então o meu papel aqui é dizer olha olha para cima hoje o Senhor quer ministrar na tua vida e não é o pastor que ministra é o Deus vivo todo poderoso que visita a gente ele pode até usar um profeta mas a ministração que você vai viver é do Senhor aí no teu coração é ele que faz só ele tá então agora vamos conversar com Deus tá o que é que está na tua alma quem sabe hoje você precisa dizer Senhor eu estou com uma raiva danada do Senhor porque eu não consigo entender o que está acontecendo na minha vida e a gente tem que abrir a boca e falar Senhor está aqui o meu coração minha alma está desse jeito Senhor porque parece que está em silêncio o céu e eu não consigo ouvir a tua voz fala com ele fala da tua dor fala dos teus medos fala das circunstâncias mas não esquece de revelar a tua alma porque as vezes a gente fala da superficialidade a gente não fala da alma da gente deixa Deus entrar no lugar mais profundo escondido da tua vida não é aquilo que está revelado aos homens mas é aquilo que só Deus pode trabalhar na tua vida fala pra ele Senhor está assim a minha alma minha alma está desse jeito eu preciso da tua intervenção vê ouve e manifesta graça se há algo que o Espírito Santo mostrou pra você na tua vida que tem necessidade de conserto fala pra ele Senhor entendi se tem algo no propósito de Deus que você está fugindo e está ao longo da tua vida não comprometido fala Senhor eu estou entendendo eu quero Senhor que tu me desgraça pra cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida porque o tempo está passando agora eu quero orar por você pai querido tu conheces o coração desse povo eu não faço ideia das coisas que estão acontecendo na alma dos teus filhos mas o Senhor vê o Senhor ouve e é o Senhor que ministra a tua graça por isso hoje eu quero te pedir cura Senhor cura Senhor cura Senhor cura 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 tu disseste aos teus discípulos Senhor naquela viagem missionária pra que eles curassem e eu fico pensando quem é que pode curar Senhor mas eles eram somente os meios de dizer as pessoas que o Senhor é poderoso pra curar a alma pra curar o coração pra curar o corpo pra curar a vida pra restaurar os propósitos pra derramar graça salvadora por isso eu quero te pedir Senhor cura esses teus filhos agora cura Senhor cura 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 quero te pedir Senhor intervém poderosamente que o teu espírito seja o professor particular que as coisas doídas Senhor que estão lhe guardadas as vezes na forma de lembranças do passado que afetam o presente as vezes na forma de temores incontidos que a gente não consegue lidar as vezes na forma Senhor de uma dor que parece um espinho envenenado que vai nos consumindo por dentro cura Senhor cura Senhor cura 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 Senhor abençoa Senhor abençoa Senhor abençoa abençoa e que esse teu povo se sinta pai como Ezequiel se sentiu amado do Senhor a ponto dele dizer foi para o meu bem essa aflição eu nunca mais vou ser o mesmo porque o Senhor marcou a minha vida marca Senhor com a tua graça a vida dos teus filhos é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém a vida dos teus a vida dos teus a vida dos teus a vida dos teus Obrigado.